Fala pessoal, hoje eu vou estar mostrando para vocês aqui a diferença entre uma jaboticabeira sabará e uma jaboticaba olho de boi. Vou estar mostrando para vocês aqui a diferença no tamanho delas para vocês verem como a olho de boi é bem maior que a sabará. Aqui tem uma fruta bem madura, eu vou colher ela. Observem só o tamanho desse fruto. Aqui tem outra, vou colher outra aqui. Eu coloquei um saco aqui para proteger porque senão os passarinhos não deixam nada aqui não. Eles fazem a festa mesmo. Tirei duas aqui, uma maior e uma um pouco menor. Agora eu vou estar mostrando para vocês, vou estar colhendo ali uma jaboticaba sabará. Vou estar escolhendo aqui, inclusive, uma das maiores que tem aqui. Para vocês verem a diferença no tamanho delas. Entre elas, no caso. Eu vou ficar só com essa maior olho de boi na mão. Observem aí pessoal, para vocês verem a diferença entre as duas. E existem ainda algumas variedades de jaboticaba bolho de boi que são ainda maiores que essa daqui, que essa variedade aqui. Deixa eu colher mais uma jaboticaba sabará aqui, para vocês verem que realmente tem muita diferença. Essa daqui é uma sabará, uma das melhores jaboticabas que existe. Ela é muito doce. É uma jaboticaba que tem aí praticamente, quase todo mundo tem um pedaço jaboticaba aqui em casa. Está provando ela aqui. É uma jaboticaba muito boa. Muito provavelmente é, se não for melhor, uma das melhores jaboticabas que tem. Essa olho de boi aqui, ela também é muito boa. Essa variedade aqui, ela é verde, já não tem quase acidez. Só que o gosto dela, gente, é um gosto diferente. Ela não tem o mesmo gosto da jaboticaba sabará, não. Observem que ela é uma fruta que tem bastante polpa. Quando ela está bem madurinha assim, gente, ela não tem acidez nenhuma, essa variedade de jaboticaba de boi aqui. Essa daqui tinha uma semente, eu acho que tem mais uma aqui dentro. Duas sementes, Tim. E ela não tem a casca muito grossa não, quando está bem madura, gente. Vocês viram aí, é uma variedade que produz frutos bem maiores mesmo que essa variedade aqui, a variedade de sabará. E ela leva mais ou menos aí o mesmo tempo de uma sabará para começar a frutificar. Essa daqui começou a frutificar agora, com nove anos de idade. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Para você que ainda não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever. E de deixar um like aí desse vídeo. Que isso ajuda bastante. E não custa nada aí para vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus assim permitir.